Quem não gosta de um bom e velho rodeio? A primeira noite de rodeio na Expo Cordeiro foi repleta de emoção, vibração e muita adrenalina. O show começou com uma oração e um lindo pirotécnico que impressionou a todos os presentes. A seleção e preparação dos animais que participam das montarias são acompanhadas por um médico veterinário formado e especializado em animais de competição. Os touros são verdadeiros atletas de peso do rodeio brasileiro. As apresentações que começaram nesta quinta-feira vão ocorrer até o último dia da Expo Cordeiro, domingo 24. De acordo com os dados divulgados pelo Executivo, o valor do rodeio foi de R$ 388 mil, ou seja, R$ 97 mil por dia. A arena foi montada atrás do palco principal da exposição e possui os padrões de competições de montarias visando o conforto e o bem-estar animal durante as atividades. Legenda Adriana Zanotto